O negócio é o seguinte, eu quero ouvir o grito da mulherada primeiro Beleza, beleza Mulherada presente, essa é a hora de vocês A gente quer ver essa mulherada sambar bonito e nós estamos aqui prestando atenção Vamos lá Aí, vou chegar pertinho que eu quero ver de perto, vai lá que vai tá bom É, que beleza, que beleza Mulherada que dança essa, que o corpo fica todo mole Mulherada que dança essa, que o corpo fica todo mole Como é que é? É uma dança nova que pole, 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 pole É uma dança nova que pole, 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 pole Oi, quero ver Bole, pole, pole, pole Que gostou Bole, pole, pole, pole Vai Bole, pole, pole, pole Dá-lhe brinquedão Bole, pole, pole, pole Mulherada Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole É o quê? É uma dança nova que pole, 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 pole É uma dança nova que pole, 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 pole Quero ver Bole, pole, pole, pole Morinha Bole, pole, pole, pole Moreninha Bole, pole, pole, pole Mulatinha Bole, pole, pole, pole Dança pretinha Bole, pole, pole, pole Dança branquinha Bole, pole, pole, pole Dança ruivinha Bole, pole, pole, pole Japonesinha Bole, pole, pole, pole Mulherada Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole Fica todo mole Mulherada que dança é essa O corpo fica todo mole Quero ver, quero ver É uma dança nova que bode, 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 bode É uma dança nova que bode, 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 bode Vai, quero ver! Bode, 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 bode Que gostou! Bode, 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 bode Absurdo! Bode, 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 bode É! Bode, 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 bode Vai de novo! Bode, 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 bode Bode, bode, bode Bode, 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 bode Bode, 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 bode Bode, 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 bode Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Pode requebrar que a gente tá aqui pra ver É uma dança nova que bode, 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 bode É uma dança nova que bode, bode, bode Boli, 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 boli Quero ver, quero ver Boli, 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 boli Vai, 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 vai Suíra Boli, 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 boli Vai lá, de novo, de novo Boli, 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 boli Boli, 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 boli Boli, 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 boli Oi, gente, eu tava lá Quem gostou bate palma Adorei Foi de bom Alá, 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 al Alalaô, alalaô, mas que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alalaô, alalaô, viemos no Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, alá, alá meu bom alá Mande água pra ioiô Mande água pra iaiá Alá, meu bom alá Alá, alá, oh, 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 oh Mas que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, alá, oh, 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 oh Alá, alá, oh, 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 oh Alá, alá, oh, 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 oh Mas que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, alá, oh, 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 oh Alá, alá, oh, 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 oh Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 alá meu bom alá Mande água pra ioiô Mande água pra iaiá Alá, meu bom alá Alá, 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 alá Queimou a nossa cara Mas que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara O sol estava quente e queimou a nossa cara Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Se eu soubesse que chorando Empatou a viagem Meus olhos eram dos rios Que não me davam passagem Capigos pretos sanguelados Olhos castanhos delicados Quem não amava o Lorena Morre cego e não vê nada Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já está de pé E a polícia já está um problema O ch dulce O GL spirits do café E o dia já está de pé E o dia já está de pé E o dia já está de pé A polícia já está de pé E o dia já está de pé Legenda Adriana Zanotto